E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo muito bacana, é o Fast Reboot. Ele traz uma ideia um pouco diferente, um conceito bem bacana, que é o seguinte, ele simula a reinicialização do seu smartphone Android. E automaticamente, simulando isso, faz o seu smartphone resetar tudo, limpa a memória, apaga coisas nativas, coisas em segundo plano, aplicativos que estão abertos. Então deixa tudo zerado, como se o smartphone estivesse ligado naquele momento. É muito bacana e é extremamente simples de se usar. O app já tem aí 5 milhões de downloads e a nota dele é 4,3 na Play Store, uma nota bem alta. Ele é bem simples, você faz a instalação, depois que você fez a instalação, você vem aqui e clica no ícone dele, Fast Reboot. E automaticamente ele faz aí o processo de simulação da reinicialização. Liberou 120 MB, apagou todos aqueles apps que estavam sendo no plano. E como prova de que ele simulou a reinicialização, apareceu aqui a opção pra fazer a atualização do Android, né, tá certo? Uma atualização aqui da ASUS, que aparece quando eu ligo o aparelho. Então funciona muito bem, o resultado é impressionante, é incrível e traz conceito bem diferente de outros apps aí que prometem deixar o seu smartphone Android mais rápido, tá bom? Então vou deixar o link pro download dele na descrição pra você que quer testar, vale a pena. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí